Arthur é um exemplo de que beber deve sempre ser com moderação. Isso porque o bebu incorporado perdeu uma bolada de 20 mil reais na madrugada do dia 15. O ex-BBB usou sua rede social para contar a loucura que fez durante a madrugada, movido pelo álcool em extremo. Ele enviou um print no Twitter contando o que fez. Na legenda da publicação, ele escreveu o seguinte texto. Parei de beber. Para que eu fui fazer um pix de 20 mil às 4 e 17 da manhã? Quem foi o sortudo que recebeu em Arthur? Eu não fui, mas ficaria honrada com a surpresa. Se você quiser mandar para mim, eu aceito, viu Arthur? Anota nosso pix que fica na descrição de todos os vídeos que posto no canal. Anota aí e da próxima vez, antes de beber, já deixa um despertador com o lembrete de que vai fazer um pix aqui para o canal. Salva meu pix aí, Arthurzito!